Vá para o Wack 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 Tudo porque Waxfadel matou e crashou Tetris Defect Isto é uma sal ganhada do carasso Vou-vos contar Quem quiser jogar, entre O Sirio deve estar aí nas partidas Portanto é o único Battle Royale ou dos únicos Battle Royales que o Sírio se atreve a jogar portanto, já portanto, sejam bem-vindos a Pac-Man 99 Battle Royale, basicamente o objetivo do jogo é comer em bolinhas depois todos os fantasmas que forem comendo quando comem a bola grande é atirada para os adversários pode ser aleatoriamente ou vocês podem forçar ali o caçador que ainda não percebi bem por aqui e pronto já me tinha esquecido de chegar com o D-Pad basicamente temos que jogar Pac-Man vamos estar aqui atrás dos fantasmas matar este aqui antes que se transformem em cenas já anda alguém a mandar Pac-Mans para o meu lado quando eu estou transformado em coisa e está-se bem isso eu não tenho esta malta toda vai, para olha lá em cima o brincalhões já está a pescar por todo lado peraí isso é isso mesmo que eu queria oi, como é que vamos? oh rapaz é pá, os comandos disto está tudo trocado chete 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 ok baralhei-me todo ao pecado os comandos não sei porquê é normal é normal ui sai daí Pac-Mans ok não tenho mais bola sai daqui chete ai que garanças é um fantasma sai, 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 sai daqui sai, sai, sai daqui sai, oi oi, 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 oi do que ao lado bem, 42 ganhou-te tudo bem subi de nível fiz duas ou três partidas antes ok ainda não ainda não me tornei ainda não me tornei o campeão aqui da cena o teu melhor foi o 2, Sirio deve ser tramadíssimo, não? malta toda é uma vergonha eu acho que sim, Sirio devias fazer um install do jogo isto não é jogo para ti bata um royales para ti onde podemos encontrar o jogo está na Switch se tiveres a assinatura da Nintendo Switch Online é de borla se não compras o jogo normalmente vamos lá ok já estou a perceber os fantasmas estão ali para fazermos comboizinhos nice mais um venham aí ok ainda é comboio ai e agora estou muito maluco vou morrer estou no peraí vem cá comboio chete saio do comboio para baixo parece que se troca todos os comandos de vez em quando não ok vai 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 caras saio do comboio Está mais rápido, irmão! F***! Sai daqui! Não chalto! Oh, meu Deus! Oi, 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 oi! Ah! Está às vezes, vem bem da caótica. Ah, faltam bolas. Aí, 33. Bom, não está mal. Pode ser que um boy vai ter 30 fantasmas. É pá, eu ainda não, ainda não tive noção. Apanha sempre a fruta, a fruta faz o que responde a tudo. Ok, bem, bem boa dica. Não sabia. Ainda não bati nem com os comandos ao lado. A cena do sniper e isso... Ainda não percebi como é que isso funciona. Isto é um grande vice, por acaso. É, como sempre. Já o Tetris era, não é? Obrigado. F***! Compre essa fruta. O seu. Onde aqui? Oh, meu Deus! Ah, f***! 34 ou 35, já nem sei. Apanha aí o frutinhas! Isto é basicamente um jogo de terror. Pronto! Pronto! Vou andar aqui por baixo. Ok. Ah, registro! Vá! Vão sair ou não vão sair? Pronto! 36, não está mal. Já lá está a fruta. Boa! Para baixo, para baixo. Está a reset a isto. Para este. O que é que eu estou a fazer? Ixi... Vai! Tem que ser que vai dar rápido. Ah, 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 ah! Atrás! Vamos a lixar. Vai! Vamos comer galinha neste. Falta uma fruta. Falta uma fruta. Falta uma fruta. Preciso de fruta. Falta uma fruta. Falta uma fruta. E agora? E agora? Ah, o outro fantasma tem ido para cima. Bem, nada mal, dezoito. Tenho que olhar para a direita que eu não sei, mano. Paraço! Fico que o governo vai para fora. Ficou fazendo o caraาร. Agora é super... Pessoal leve para cima de żen. Um Man差. Pode parar mal mais, mas tentei. Medio de diary a leur sobre você, quem quer. O que é isso? O que é isso? Já estão vermelhos ali Chato 11 Não acredito, estou a ficar nervoso Está E aí o que é? o que é? o que é? o que é? top 10 cheio de fruta cheio de fruta cheio de fruta tenho calado olha aqui tenho uma bala ali em cima 3 outra vez o gajo começa a ficar nervoso meu o gajo começa a ficar muito nervoso e cheio da comissão o gajo parece que tudo me está a morder meu a única bola que estava lá em cima repara eu queria ir lá para cima buscar aquele pó